Ativa Ordinária da 19ª Legislatura. Eu queria aqui apenas agradecer a presença do dia remoto de todos os deputados aqui que nós vamos citar nesse momento. Arlen Santiago, Braulio Brás, Celindo Sintrossel, Dorgal Andrada, Fernando Pacheco, Gleicon Franco, Laura Serrano, que está presente, a quem eu agradeço pela sua contribuição aqui presente, ao Sargento Rodrigues, como sempre presente e atuando aqui, e também Virgílio Guimarães e Zé Reis, por enquanto. Agora, prosseguindo, a leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Na dada reunião, é apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação. A presidência comunica que esta comissão recebeu, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, a mensagem nº 86, de 2020, de autoria do governador do Estado, publicado no Diário do Legislativo, em 9 de junho de 2020, contendo as emendas nº 1 e 2 ao projeto de lei nº 1966, barra 2020, em virtude de já terem sido atribuídos esses números às emendas de autoria dos parlamentares, às emendas nº 1 e 2 de autoria do governador do Estado, passa a receber, respectivamente, os números 96 e 97. Eu queria, da organização dos trabalhos, a orientação quanto à votação remota do parecer sobre o projeto de lei nº 1966, 2020, a presidência diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da COVID e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação do parecer sobre o projeto de lei nº 1966, 2020, será realizada de forma remota nos termos do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo, em 22 de junho de 2020, observando-se o disposto nos artigos 204 a 206 do regimento interno e demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Adotar-se-á o processo de votação nominal para todas as proposições, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos incidentais ou fazer uso da palavra, poderão solicitar ao presidente da reunião no momento regimental próprio, manifestando no chat online pela ordem. Terceiro, os parlamentares podem se inscrever para discutir a matéria pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 137, parágrafo 2º, do regimento interno, digitando expressamente discutir no chat online. Quarto, os membros da comissão podem se inscrever para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo se inscrever, digitando expressamente em encaminhar no chat online. Ou discutir, encaminhar, os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever, digitando expressamente declaração de voto no chat online. Sexto, as inscrições no chat online do ZON podem ser realizadas com antecedência mínima de 15 minutos do horário previsto para a reunião, no modo visível para todos. Sétimo, havendo problemas técnicos de perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Orientações quanto à votação remota do parecer sobre o projeto de lei de 1966-2020, lei de diretrizes orçamentárias. Segunda parte, ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de 1966-2020, em turno único, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021. Em discussão, o parecer. O parecer. O parecer. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas aqui presentes, eu queria, antes de expor o pensamento sobre o projeto de lei apresentado e, naturalmente, sobre também o parecer do nobre relator do nosso presidente, deputado Elie Tarquinio, eu queria chamar a atenção para o que significou a evolução do processo orçamentário no Brasil. Todos se lembram, os mais antigos pelo menos se lembram, que até 88 nós tínhamos apenas a lei do orçamento anual. Não havia lei de diretrizes orçamentárias, não havia também o chamado PPA, Plano Plurianual, PPAG em Minas Gerais. Nada disso havia. Então, durante muitas décadas a elaboração do orçamento anual, era demoradíssimo, era um tumulto enorme e ele não tinha muito nexo sobre os objetivos gerais do país, não. Era um amontoado de emendas, de troca de favores entre os deputados para apresentar votos a favor de uma ou de outra coisa até que se chegasse a uma lei de orçamento anual. Vem o regime militar e o que ele fez? Ele excluiu a possibilidade de emendas do orçamento. Então, havia uma lei que, na verdade, era uma espécie de um decreto-lei. Por quê? Porque, ao se emendar o projeto de lei, você faria mudanças de algo que não existia ou de recursos que não existem, ou de inventar receitas, ou de cortar despesas que não poderiam ser cortadas, cortar, por exemplo, despesas obrigatórias de pessoal e por aí vai. E esse foi o formato que havia durante a ditadura. Criou-se, então, uma coisa meio esdrúxula que persiste até hoje, que é chamada de emenda individual. Criou-se uma janela para que pudessem as pessoas fingirem que estavam mudando o orçamento, mas, na verdade, não mudavam nada. tinha uma janela, um espaço onde os deputados podiam fazer emendas, mas desses que não tocassem no restante. Nada podia ser tocado, porque o que vinha tinha que ser obedecido. Era a norma do regime autoritário que criou esse nicho onde as pessoas pudessem entender ali as suas bases eleitorais, sei lá, o seu clientelismo, sem, com isso, afetarem nada. o que interessava mesmo, que era o grosso dos recursos, o direcionamento dos investimentos, o direcionamento das obras e tudo isso. A Constituinte veio para tentar resolver isso, chamada Constituinte Cidadã. Como restaurar o poder real do Legislativo? Essa era a discussão. Voltaram o que era antes, da bagunça que era, a troca de favores para se elaborar a lei do orçamento anual? Não. Vem a grande modernização que foi, que representou essa nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. como que poderia o parlamentar ou o parlamento alterar todo o conjunto das normas orçamentárias sem fazer a confusão que era concentrar tudo na boca da disputa do orçamento anual? foi fazer com que as mexidas oriundas da vontade popular expressas pelo parlamento viessem através das diretrizes. Então, você teria o que pode o parlamento? Pode tudo. Nessa concepção, o fortalecimento efetivo do parlamento brasileiro, o que ele pode? Tudo. Ele pode alterar receitas obrigatórias? Sim, a médio e longo prazo. ele pode alterar a composição de quanto é das receitas obrigatórias? Despesa de pessoal? Despesa... Sim, pode a longo prazo. Para isso, eu teria as diretrizes plurianuais que seriam perseguidas através de ações concatenadas ao longo dos anos para resultar naquilo que o parlamento expressou à vontade do povo. E como que isso seria feito a cada ano? não só essas diretrizes plurianuais, essa busca de médio e longo prazo para expressar efetivamente, efetivamente, o formato que seria a totalidade do pensamento nacional expresso no parlamento viria através das leis e as diretrizes orçamentárias. portanto, nós constituímos um arcabouço, um conjunto de leis orçamentárias e não mais só a lei do orçamento, as chamadas leis orçamentárias, as três leis fundamentais, elas tinham um fundamento, por fundamento, expressar o poder, a capacidade de construir o futuro do país através da ação parlamentar. Esse é o fundamento primário, principal da existência da LDO. Claro que, para qualquer executivo, e quanto mais autoritário, mais pensa, sente, pratica isso, mais dispensável é, mais figura de retórica é, mais figurativo figurativo apenas é o plano plurianual, faz com que ele não signifique nada, que ele apenas fica ali para ser mudado cada vez que encontraria alguma coisa, ele não orienta coisa alguma ao longo do tempo, vamos fazer disso aí apenas um espantalho, um lugar para se colocar emendas, um lugar para fazer discurso, para apresentar vontades não cumpridas. E esse, infelizmente, vem sendo a trajetória. dos planos plurianuais. Então, de repensar, ter plano decenal, plano que depois se dobraria em planos quinquenais, etc., como vários países do mundo, não vou dizer fazer como a China, que é um país hipercentralizado, que o plurianual dele tem 50 anos, ele tem que se depois desdobrar em planos decenais, etc., mas o grande plano plurianual da China tem 50 anos. Não quero chegar nisso, mas não é também cada governo planejar ali a si mesmo. Esse é o fundamento. O plano plurianual, ele vem sendo esvaziado, todos eles, só aqui não, em todo lugar. E resta a chamada LTO, a Lei das Diretrizes Legislamentária, que ela minimamente procura expressar aquilo que o Parlamento pensa e que obriga, conforme o Executivo, a ter que apresentar um projeto que já venha conforme, acolhendo aquilo que foi imposto a ele pelo Legislativo e, dessa forma, as mudanças tópicas que seriam feitas nas emendas nas emendas parlamentares, elas pudessem já encontrar um ambiente minimamente adequado ao pensamento, à formatação dada pelo Legislativo. Falo isso para afirmar que a Lei das Diretrizes Orçamentárias existia enquanto lei, enquanto algo que é para valer, algo que tem que ser respeitado, tem que ser aplicado. Para fazer isso, o Legislativo, ele próprio tem que se respeitar, ele próprio tem que votar leis que expressem realidades. Ele não pode votar algo que nada tenha a ver com a realidade, porque o primeiro passo para uma lei não ser cumprida é ela não ter nexo com a realidade. O verdadeiro orçamento impositivo todo é o orçamento real. O orçamento impositivo não decorre de lei, decorre de ajuste à realidade. Isso que é. Nós temos o que chamamos aqui de orçamento impositivo, que é um pedaço impositivo. Se nós quisermos fazer o orçamento todo impositivo, nós temos que fazer o orçamento todo ajustado. completamente ajustado. E é isso que, de alguma maneira, veio no bojo da criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Mesmo isso que nós fazemos com o nosso orçamento impositivo, as emendas chamadas impositivas viram no anexo da LDO, para já se verificar alguém, se elas caberiam ou não. Isso que nós fazíamos depois do orçamento aprovado, isso seria, em tese, aquilo que viria antes de botar o orçamento anual, que viria contido na Lei da Diretriza Orçamentária, para que o orçamento anual fosse, cada vez mais, algo próximo daquilo que é efetivamente aplicado, que é realizado. Falo isso, não com mania de querer dar aula, de falar nada disso, para lembrar que o que há de mais danoso, que o mais deletério, mais agressivo à autonomia do Legislativo, é um orçamento distante da realidade, é um orçamento que nada tem a ver com a realidade. E isso nós temos de uma forma gritante, de uma forma gritante, na Lei das Diretrizes Orçamentárias, que estamos enfrentando nesse momento. ele tem um prazo, que é uma obrigação que eu considero secundária. O prazo de apresentação é exatamente para não apertar lá no final a lei do orçamento anual, é para dar tempo de fazer as adaptações. O fato da LDO ter prazo e ter uma certa obrigação de ser apresentado ainda no primeiro semestre, é para dar realismo ao que vem nele, realismo à Lei das Diretrizes. Isso é o fundamento, o fundamento da antecedência é esse, não é o fundamento, não é a formalidade de querer não atravessar o recesso ou coisa que o vale, não. É antes que o governo de fato possa elaborar um projeto da lei do orçamento anual para obedecer efetivamente às diretrizes orçamentárias. Bom, nós temos o ano excepcionalmente atravessado por diversas razões, por questões imprevistas, imprevistos. foi o coronavírus e uma série de coisas que vão afetar a nossa base de arrecadação, vão afetar as variáveis macroeconômicas do país, vão afetar a própria legislação em vigor. Isso é óbvio. Isso terminou o tempo, presidente? O tempo está terminando, mais um minuto para você concluir. Nós estamos gostando da nossa lei da diretriz orçamentária que ela é tão escandalosamente fora da realidade de 2020, 2021, que ela repete basicamente a lei do ano passado e já contém nela mesmo como vai ser diferente do artigo 2º, do artigo titular. Se por razões da mudança da lei, um monte de PEC federal, PEC estadual, reforma de previdência, mudança de todo tipo, crise econômica, pandemia, ou mudanças das variáveis macroeconômicas, arrecadação, etc., etc., então, eu vejo isso aí, ele deveria ter nos forçado a jogar para frente a lei das diretrizes orçamentárias ou, caso contrário, o governo procurou uma saída para o próprio governo, ele diz lá, se a realidade for diferente da lei, fatalmente será, eu não atingi segundo, nós autorizamos o governo a fazer a mudança que quiser, através dos anexos, beleza, é um pedido que é incompreensível, mas me parece exagerado, ou ela teve de dizer, nós vamos abrir um novo prazo para se emendar a própria LDO, foi um caminho que preferi, a minha bancada apresentou uma proposta, uma proposta que é boa, também, por um partido de oposição, naturalmente, que suprime o artigo segundo, ou seja, se a realidade for diferente, sei lá, ou desobedece a lei, ou obedece uma lei com variáveis que não existem mais, sei lá, eu falo isso para dizer, o meu intuito é votar contra, como eu acho que essa lei era inteiramente inadequada, o meu voto será não, será não a lei, será não ao, eu fiz, não vou sequer destacar, a única emenda que fiz é essa que diz, ela pode ser emendada, se as variáveis macroeconômicas forem diferentes, não vou sequer destacar em emenda, simplesmente, vou votar contra, vou votar contra, falo isso porque eu exijo que a lei seja respeitada, encerro, presidente, repetindo aqui o elogio que fiz a vossa excelência na reunião pela manhã, estamos aqui vários membros dessa comissão, quando votamos a LDO a última, 2019 a 2020, o presidente acolheu a emenda que fiz, que havia um limite para obras novas, nós aprovamos isso na lei de direterias dos orçamentários, quando chegou no orçamento, o projeto de lei de orçamento anual desconheceu essa diretriz, dizia lá, alguém pode instalar na lei que tem vigor para 2020, a prioridade, nós votamos, para mim foi uma surpresa, a prioridade de todo o orçamento, todo, 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 a prioridade são as obras estruturantes, viárias e de abastecimento d'água da área mineira da Sudeme, nós votamos, está em vigor, está em vigor, isso é a prioridade, pode começar do zero, as outras tem que ter pelo menos 15%, essas podem começar do zero, cobrei do presidente que fez o possível, agregou alguma coisa no IDN para a obra de abastecimento d'água, não tinha recurso para atender o restante, mas agora o governo está atendendo, está atendendo as obras estruturantes, viárias do Norte de Minas, eu tanto briguei, tanto batir no secretário, sou obrigado agora a reconhecer que o que fez não foi a pancadaria que eu aprontei, todos se lembram aí, em cima do secretário de obras, não, o que obriga ele a fazer o que fez foi a lei, foi a lei, para cumprir a lei das diretrizes dos segmentários, tinha que fazer o que fez, o que fez o nosso relator, que agregou na última rodada mais 20 milhões de IDN para a água e que está fazendo o governo agora para obedecer a lei, e nós temos uma lei incumprível, porque essa lei nada tem a ver com a realidade de 2020, muito menos com a realidade de 2021, acho que nós em respeito ao legislativo, o executivo precisa disso não, precisa não, se tiver, ele precisar de alguma coisa, ele manda uma mudança como ele faz sempre, muda o plano anual, muda a LDO, muda, tem que ter prerrogativa da iniciativa que nós não temos, fica aqui, portanto, a minha, quase que uma declaração de voto, presidente, quase que uma declaração de voto, mas eu não me sentiria bem se não fazer, se eu não fizer, gastasse o tempo precioso de vossas excelências sem eu fazer aqui esse misto de análise, de declaração de voto e, por que não, de desabafo. Pois não, eu queria aqui também agradecer e dizer da presença da deputada que está conosco remotamente, presente na reunião, a deputada André de Jesus, deputado Bartô, deputado Fábio Avelar de Oliveira, os que estão agora mais recentes, deputado João Magalhães, o deputado Marquinhos Lemos e o nosso líder de bloco, com muita satisfação, o Sávio Souza Cruz e o nosso Virgílio, que acabou de falar. Eu gostaria apenas de dizer para você que, na verdade, pode haver uma análise da sua mais alto conhecimento como o seu, mas, por enquanto, nós temos essa proposta sempre que está na Constituição aí nossa, inclusive do PMDI, que acrescentou Minas Gerais, tem o PMDI também. Estabeleceu-se um ciclo orçamentário com obediência, às vezes, exatamente hierárquica e, certamente, isso foi elaborado por técnicos que prevê prazo, prevê também, deve ser para facilitar todo o trabalho do Executivo no sentido de cumprir o orçamento. Agora, essa facilidade ou reversibilidade da lei, por exemplo, orçamentária, criar, por exemplo, receita que, às vezes, não está na lei de diretrizes orçamentárias, nos traz problemas. Ainda tem mais a revisão depois também do PPAG para cada ano. Isso está estabelecido de uma forma já tradicional, que tem muitos anos, que foi estabelecido lá pelo Congresso Nacional e foi seguido pelos estados. Então, isso aí é uma coisa que fica aqui a sua análise. É muito complexo, que cada um tem uma visão e, na verdade, o direito, no caso do direito positivo, dá muita chance, até, vamos dizer, democrático, e muito democrático, onde tem todos, são reservados o tempo para cada um falar e, lógico, no Parlamento nós vamos fazer a participação de todas as comissões e aí das comissões principais, com o ambiente de justiça e administração pública e, no caso, aqui a finança e todos os outros vertentes da nossa existência humana estão lá na Secretaria. Então, a elaboração desse orçamento depende, sobretudo, exatamente, do Parlamento, mas quem encaminha para cá o projeto de lei é o executivo. A sua análise é pertinente, fica aí para nós pensarmos nela e trabalharmos para ver se forma um consenso diferente do que está estabelecido. Mas nós temos que seguir também a Constituição Federal, aí é mais complexo. Então, essas são as minhas considerações. Eu queria dizer aqui que, conforme a LDO, nós obedecemos o ciclo orçamentário compatibilizado com os conceitos próprios e para a orientação à LDO, no caso, da elaboração do orçamento, do orçamento anual. Fizemos um esforço para compatibilizar os interesses de todos conforme blocos, bancadas e de cada deputado. Num total de 106 emendas, nós aprovamos 65 emendas, uma foi retirada e nessa aprovação, aprovamos emendas e outras tiveram as suas ideias acatadas no contexto, das ideias da emenda, no contexto do parecer, seja por meio de subemendas, seja por meio de prejudicialidade ou aprovação. Quando se diz prejudicado, não é porque tem alguma prejudicada, a intenção formal está prejudicada, mas a ideia ficou em uma subemenda. entende? Então, muitas vezes, o deputado acha que não foi aprovado, foi aprovado, mas ficou prejudicado porque isso aí tem uma ordem cronológica de chegada das emendas. Quando as ideias se superpõem, aí a gente faz uma subemenda. Então, essas são as nossas considerações e eu quero dizer que nós estamos aí sempre prontos para ouvi-los e fazer uma síntese que, no fundo, é uma síntese da existência humana porque nós precisamos de receita, temos despesa e o governo encarrega disso como o parlamento também busca as brechas para melhorar cada vez mais a nossa vida. Então, é isso aí. Bom, a seguir, quem é que vai em segundo lugar? A deputada Laura Serrano com a palavra para fazer as duas perguntas sobre a lei LDO. Muito obrigada, senhor presidente. Eu, hoje, quero falar um pouco aqui sobre, no contexto, inclusive, da importância que a gente tem da participação dos cidadãos e da população nas diretrizes orçamentárias que são os recursos dos impostos que todos pagamos que gerem resultado positivo para o cidadão. Então, ontem, a gente teve aprovado pelo Senado o marco regulatório, o novo marco regulatório do saneamento básico, que é uma vitória não só para o Brasil, e o novo marco regulatório do saneamento básico, ele permite que haja uma maior participação privada em prover os serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário para a população, ele permite uma maior concorrência dos contratos de concessão e fundamentais para que a gente tenha uma melhoria da prestação do serviço de saneamento e da saúde no nosso país. Hoje, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto e esses números eles têm um impacto devastador, principalmente quando a gente olha para as nossas crianças. A própria ONU coloca que a cada 20 segundos uma criança morre de doenças diarreicas. São doenças que poderiam ser evitadas com o saneamento básico. Então, essa aprovação do novo marco regulatório, o impacto que a gente tem, como eu disse, nessa questão das doenças diarreicas, se a gente for avaliar durante um ano, são um crianças na faixa de 0 a 5 anos, que têm suas vidas ceifadas por uma condição que é de infraestrutura básica. A Organização Mundial da Saúde estabelece que, através dos estudos que foram feitos, a cada R$ 1 investido em saneamento básico, economiza-se R$ 4 em saúde e o senhor presidente, como médico e especialista nessa área, pode, inclusive, contribuir muito nesse debate. Então, acho fundamental a gente destacar a importância do aumento da cobertura de saneamento básico no nosso Estado e aqui eu queria comentar, então, sobre a questão da aprovação. Mas o que isso tem a ver com a LDO? O que isso tem a ver com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? E aí eu aproveito para agradecer o presidente, relator da matéria, por ter aceitado, acatado, incluindo no parecer, a minha emenda número 18, que estabelece como uma das prioridades e metas da administração pública a universalização do saneamento básico. Então, fico muito satisfeita que essa emenda tenha sido incorporada ao parecer, seja, então, de forma explícita uma prioridade e meta da administração pública estadual a universalização do saneamento básico para que a gente tenha os mineiros com acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário e no bojo também dessa emenda que é fundamental não só em termos ambientais, mas eu vejo principalmente como em termos de saúde pública, o investimento mais eficiente que a gente pode ter em saúde é o investimento em saneamento. Preventivo. Como uma ação preventiva, que é muito melhor do que tratar depois as doenças e a gente evitar que as pessoas, que as crianças possam ser acometidas por enfermidades. E um outro inciso importante que foi aprovado juntamente com essa emenda é a do planejamento integrado das funções públicas de interesse comum das regiões metropolitanas. Essas funções públicas de interesse comum incluem o saneamento, obviamente que nas regiões metropolitanas pela própria natureza das redes de distribuição de água, adutoras, tudo isso tem que ser feito um planejamento conjunto nas regiões metropolitanas. A gente tem outras funções de interesse comum importantíssimas como mobilidade que devem ser avaliadas de forma conjunta. Obviamente que os municípios permanecem com sua total autonomia de administração dentro dos municípios, mas é importante que haja também esse planejamento integrado, onde inclusive os municípios participam. Então, mais uma vez, seu presidente, eu queria agradecer por ter incorporado essa emenda ao relatório, ao parecer, e comemorar, acho que junto com todos os brasileiros e com os mineiros, a aprovação do novo marco legal do saneamento básico pelo Senado ontem, uma tramitação que demorou cerca de dois anos, mas que é uma grande vitória para o Brasil e que, inclusive, é uma grande vitória para as nossas crianças. O impacto da falta de saneamento na saúde da primeira infância é visível e, com isso, a gente vai poder ter melhores ferramentas para poder, de fato, garantir o acesso à água, o acesso à coleta e tratamento de esgoto para que a gente tenha mais saúde para todos. Obrigada, presidente. Eu quero registrar com prazer a presença remota da nossa deputada Rosângela Reis, lá de Patinga, e a região toda lá. Portanto, agora vamos passar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Muito prazer ouvi-lo atentamente. senhor presidente, senhora deputada, Laura Serrano, quero registrar aqui, presidente, cumprimentar os colegas deputados e deputadas que se encontram remotamente, participando também dessa reunião, registrar e agradecer a presença do Luz Deputado Federal Soutrano de Gonzaga, que se faz presente aqui acompanhando a votação dessa matéria tão importante. Senhor presidente, e é oportuno a presença do Luz Deputado Soutrano de Gonzaga pelo seguinte, o Luz Deputado trabalhou arduamente na defesa da questão da lei que tratou da reforma previdenciária, a Lei Federal 13954 de 2019. Esta lei, presidente, ela definiu pontos importantíssimos no que diz respeito à reforma previdenciária dos militares, das Forças Armadas, mas com reflexo também direto, porque ela também tratou da reforma dos militares estaduais. E quero aqui, presidente, deixar claro que a Lei 13954 de 2019, essa lei agora de 2019, de novembro de 2019, ou seja, há cerca de seis meses ela foi aprovada, ela, em momento algum, tratou de contribuição patronal. ela nem disse que sim, nem disse que não, ou seja, ela não tocou no assunto. Portanto, ela não revogou, não houve nenhuma revogação expressa, tasta, daquilo que é dever do governo do Estado para com o Instituto de Proteção Social, até agora há pouco conhecido como IPSM. Então, vou repetir, presidente, a Lei Federal 13954 de 2019 não toca nessa matéria. Mas aí, nós que estamos reunindo constantemente, eu, deputado subteniente Gonzaga, as associações de classe dos policiais e bombeiros militares que acompanham essa matéria diuturnamente, para nossa surpresa, em março desse ano, tomamos conhecimento que a Advocacia Geral do Estado produziu pareceres, presidente, fazendo a interpretação da Lei Federal, negando, vou repetir, negando a obrigatoriedade do Tesouro de Estado de cumprir a legislação estadual, qual seja a contribuição padronal de 16%, que é a obrigação do Tesouro. E onde está essa determinação legal? Está prevista na Lei 10.366, artigo 4º, paráfro 1º, inciso 2º, presidente. Presidente Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária. Vou repetir, a Lei 10.366, de 1990, em seu artigo 4º, paráfro 1º, inciso 2º, está a determinação legal da obrigatoriedade da contribuição patronal. Mas ela foi reforçada ainda, presidente, numa lei complementar, na Lei Complementar 125, de 2012, no seu artigo 8º, que, na verdade, reproduziu o dispositivo do artigo 4º da Lei 10.366. Por isso, presidente, há tempos, eu venho conversando com V. Exª, para que V. Exª pudesse acatar a emenda número 5. Que emenda é essa? Emenda que eu apresentei e que V. Exª, enquanto relator da matéria, não acatou. E aí, presidente, faça aqui a leitura da emenda para que todos os policiais e bombeiros militares saibam exatamente do nosso esforço, da nossa defesa, dessa matéria, que é tão cara para a sobrevivência do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, agora chamado Instituto de Proteção Social dos Militares. Que emenda foi essa? Emenda número 5. Artigo, acrescente-se onde convier. É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária Anual para contribuição do ente público com custeio do plano de benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais e PSM nos termos do inciso segundo artigo 4º e do artigo 49 da Lei 10.366 de 1990. Bom, presidente, para nossa surpresa, o parecer de V. Exª negou, não acatou esse dispositivo. Isso aqui, presidente, são várias leis que foram compiladas durante esse debate. com este deputado, com o deputado federal Sultane de Gonzaga, com as seis associações de classe, aliás, sete, sete associações de classe da Polícia Militar e do Bombeiro Militar e com a participação dos comandos, que também participaram ativamente. Nós tivemos a oportunidade, presidente, de entregar há cerca de uma semana, duas semanas atrás, aliás, a minuta diante do projeto de lei ao governo em que todos nós construímos. E lá está previsto. Essas duas leis, presidente, não foram revogadas. Não foram revogadas. Então, elas estão plenamente em vigor. Uma lei ordinária e uma lei complementar. Mas, infelizmente, o governo Homem e Osema quer fazer o desmonte da Previdência, quer fazer o desmonte da saúde, quer fazer o desmonte daquilo que os servidores construíram. Presidente, o IPSM foi fundado em 1911 pelo grupo de sargentos da Cavalaria. Em 1911. Ou seja, nós já vamos para 110 anos no ano que vem. E por que criou-se esse instituto? Esse instituto foi criado porque, na época, as esposas perdiam o marido na atividade policial e ficavam ali entregues à própria sorte, sem salário, sem pensão, sem nada. Naquela época, um grupo de sargento da Cavalaria, vendo a situação de penúria das suas, das esposas, das viúvas, dos filhos, resolveram criar uma caixinha na época para que todos pudessem contribuir caso algum deles viesse a faltar por atividade profissional e que ela passaria a receber uma ajuda mínima. Por mais de 50 anos, quem manteve essa caixa beneficente foi a contribuição dos próprios militares, para só depois o Estado vir e fazer a co-participação. O que nós pedimos à Vossa Excelência é que acatasse na LDO uma previsão que está prevista na lei e que não depende inclusive de outras leis. Foi isso que eu insisti com Vossa Excelência o tempo todo. Doutor Eli, nós temos a lei 10.36B e a barra 90 e nós temos a lei complementar 125. A lei, a lei federal 13.954, a única coisa que ela fala, que ela remete aos Estados está no artigo 24E, mas ela não toca em momento algum de contribuição patronal. que ela diz o seguinte no sentido mais amplo para que o Estado faça. 24E, lei 13.954, 2019, lei federal. O sistema de proteção social dos militares dos Estados, do Distrito Federal dos Territórios, deve ser regulado por lei específica do ente federativo que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos como saúde e assistência e sua forma de gestão. A lei específica é a 10.366, barra 90, aperfeiçoada pela lei complementar 125, mas de forma destacada o seu artigo oitavo. Então, eu quero aqui, doutor Eli, fazer um apelo para a vossa excelência. Talvez, neste momento, a vossa excelência não teve tempo porque o parecer de uma LDO é extenso, é enorme, são muitos deputados aqui trabalhando, pedindo a aprovação de uma emenda ali e outra aqui. E ainda, presidente, fui um pouco além, fiz até aquela previsão do corte de 10% dos dois décimos para todos os poderes e órgãos para deixar que aprovar na LDO como forma do Estado também ter essa contribuição de todos. Essa emenda também não foi acatada. Mas essa especificamente, presidente, essa aqui até que está superada pela decisão de ontem do STF. Vossa excelência tem razão. Mas há que trata da contribuição, nós não podemos deixar o governo do Estado descumprir a lei por parecer da GE. Parecer, presidente, parece ser. Então, quem elabora o advogado que maneja aquilo ali, pode seguir uma corrente para um lado ou uma corrente para o outro. A doutrina, a jurisprudência de um lado ou de outro. Não é a lei. E, infelizmente, o governo do Estado vem descumprindo e não está repassando, e não está admitindo na lei que ele tem uma obrigação patronal de sua contribuição. Isso é, presidente. na verdade, ao meu ver, e eu adverti aqui o senhor Matheus Simões no debate da Comissão de Administração Pública, que é crime de apropriação indébita, que não é com base no parecer da GE você deixa de descumprir lei. Era aqui, dizia a V. Exª, que, por causa disso, a V. Exª estava aqui junto comigo no primeiro mandato, no ano de 2000. Há 20 anos atrás, eu instalei a Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou os desvios criminosos durante o governo de Eduardo Azeredo. Naquela época, ao final da CPI, nós chegamos à conclusão no relatório, deputado Alita Arquini, que o senhor Eduardo Azeredo e o secretário de Planejamento, à época, o senhor Cláudio Mourão, foram enquadrados no crime do artigo 315. Que crime é esse? Dar destinação diversas às rendas públicas daquelas previstas em lei. Então, se ele não repassa o dinheiro que é a contribuição patronal para o IPSM e joga no caixa único o presidente, eles estão cometendo um crime. Depois, vossa excelência quiser pesquisar, junto com a assessoria, vossa excelência vai entender o que eu estou falando no artigo 315 do quadro penal. Mas eu quero aqui deixar um alerta a todos os policiais e bombeiros militares. Olha, nós estamos trabalhando com essa matéria há meses, há meses, porque a AGE quer simplesmente, deputado Gonzaga, dizer que a União deu para eles uma carta branca que a Lei Federal 13954, que foi a reforma da Previdência Militares, simplesmente retirou a obrigatoriedade do governo do Estado de fazer contribuição patronal. Mas como que eles estão fazendo isso? Através de um parecer da AGE. Mas parecer de AGE não pode ser instrumento para descumprimento da lei. E aí, eu já falei, vossa excelência acabou de me ouvir. existe um tipo penal para isso. E nós, se necessário for, nós vamos acionar os responsáveis pelo crime que está sendo cometido e que estão, inclusive, em flagrante delito pelo cometimento do crime desde 17 de março do corrente ano. Mas eu quero aqui fazer um apelo, doutor Eli. Vossa Excelência já apresentou o parecer, né? E, Vossa Excelência, nós teremos a oportunidade de votar essa matéria em plenário. Mas contar com a ajuda de Vossa Excelência, porque essa matéria, eu sei que eu posso destacar em plenário, mas Vossa Excelência precisa fazer uma leitura das duas leis e entender com clareza. Uma coisa é a vontade deliberada do governo de querer cortar todas as despesas e deixar o servidor público numa situação de constrangimento, de aviltamento da sua condição até na própria condição, no trato da questão da saúde e dos seus beneficiários. O Instituto de Previdência, doutor Eli, comporta hoje 225 mil segurados. Estou fazendo esse apelo porque se Vossa Excelência tivesse sido orientado pela nossa consultoria ou se Vossa Excelência tivesse tido um tempo para fazer a leitura atenta dessas duas leis, comparando com a lei federal, Vossa Excelência ia perceber que não há revogação tasta, expressa, que essa lei federal sequer toca em assunto de contribuição patronal. Então, é necessário que Vossa Excelência entenda isso, porque essa matéria nós vamos destacar lá no plenário. E nós não podemos simplesmente falar, olha, o IPSM, o governo do Estado, o governo Zema vai dar o calote na contribuição patronal porque ele entende que o parecer da GE é o suficiente. O que a gente vê, deputado Soutrano de Gonzaga, é a vontade deliberada, é a determinação do governo de querer cortar qualquer gasto ou despesa a qualquer custo, mesmo que para isso ele descumpra as leis. E, nesse caso, a Lei 10.366, barra 90 e a Lei Complementar 125 de 2012. Então, fica aqui, presidente, o meu desabafo, o registro em nome dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais e o apelo à Vossa Excelência. O apelo para que Vossa Excelência possa chamar a assessoria, pegar as duas leis, pegar a lei federal e falar, olha aqui, onde está a revogada aqui? Houve revogação ou não? E eu falo isso, doutor Eli, porque bem antes de tratarmos desse assunto aqui, eu já havia solicitado da nossa consultoria, consultoria interna da casa, e eu estou a comparecer lá com um estudo sobre os impactos da reforma da Previdência para os policiais civis, policiais penais, agentes sócios educativos e com o advento da Lei Federal 3954-2019, lei que trata da reforma previdenciária dos militares da União dos Estados, quais seriam os dobramentos? Em nenhum momento a consultoria dessa casa ataca ou aponta qualquer, qualquer possibilidade de o Estado descumprir as duas leis estaduais e não fazer o pagamento e não fazer a contribuição patronal. Por isso, eu faço o apelo à Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa, inclusive, nos ajudar ao destacar a matéria em plenário. Muito obrigado. Eu quero aqui, deputado sargento, dizer que nós dependemos muito de nós mesmos, da consultoria, conforme Vossa Excelência sabe, que também tem lá a forma de interpretar tecnicamente com relação, principalmente, à complexidade da inter-relação das leis, do problema da temporalidade da lei, uma série de coisas que no direito é muito complexa. Por mais que a gente seja leigo, a gente percebe, eu não sou tão leigo assim, eu conheço pelo menos as introduções, a parte filosófica da lei, pensando na vida de todos, não é isso? Na regulação que é o grande problema do Brasil é, ou de qualquer pessoa, é saber autorregular. Como poder, nós temos poderes constituídos exatamente para promover a regulação do funcionamento das propostas depois da aprovação das leis e a forma de, vamos dizer assim, dar os ditames da nossa existência sobre a égide da lei. Então, sobre essa égide da lei, a interpretação é muito difícil absolutamente estar errada, absolutamente estar certa, porque até a vida é ambivalente. Por isso, existe uma hermenêutica em que cada um coloca a sua convicção do ramo que conhece, mas todos nós temos uma noção de como interpretar as leis. Lógico, e aí entra a palavra lógica que é o raciocínio organizado para fazer uma análise e às vezes dirimir dúvidas e ter uma decisão. E é nesta também que a gente, então, às vezes, é convencido por um lado e pelo outro. Mas nós vamos tornar debruçar, apesar daqui já estar feito o relatório, quem sabe, vossa excelência, destacando no plenário. Às vezes, até a gente muda também de opinião. eu entendo o seu trabalho, um trabalho árduo da representação de uma corporação, também do deputado que é militar, e que lá também nós temos a honra de tê-lo no Congresso Nacional. Eu quero dizer que aqui não há nada radical, é tudo relativo. E nesse espírito de relatividade, a gente, às vezes, fica ambivalente e, por pouca coisa, decide pelo... porque nós somos também aconselhados e também participamos de reunião até com outros deputados, ouvindo os deputados, ouvindo a mesa, ouvindo os líderes e ouvindo todos os deputados. E, por isso mesmo, eu fui tirando uma, vamos dizer assim, buscando onde que estava a ideia da maioria, conhecendo essas leis que vossa excelência disse. então, fiz o relatório, mas, quem sabe, no plenário nós podemos ajudar. Não sei, vamos tornar, rever, porque tudo é importante, a gente pode acertar, como pode, às vezes, errar por pouco. Então, eu queria pedir a compreensão de vossa excelência. Interpretação de lei é uma coisa, vamos dizer assim, tem hora muito subjetiva, às vezes, depende muito do argumento. Vossa excelência é uma sustentação oral de vossa excelência com a sua capacidade de interpretar a lei, a gente, às vezes, é convencido. E, nessa hora, eu fico, mas, na dúvida, eu estou indo aí pela tradição estabelecida e pensando exatamente naquilo que está lá, é que nós temos, nós somos um Estado, dentro do contexto de uma federação e as leis parecem que são elaboradas nesse sentido. E, quem sabe, numa emenda de vossa excelência solicitando uma votação destacada, quem sabe nós podemos mudar. Certo? E, também, tentar chamar mais os outros líderes e também os deputados, não é só líder, aqui são 77. Quem sabe podemos convencê-los. Mas, eu gostaria aqui de apresentar por que foi rejeitado. Discuti isso longamente, até separei aqui várias onde a gente apresentou, votou pela rejeição, ou decidiu pela rejeição, e, infelizmente, alguns não foram aprovados. Então, está aqui a sua. Por que foi rejeitada a emenda? A emenda constitucional número 103, eu sei que vossa excelência não vai aceitar, mas, no primeiro momento, foi essa a nossa visão. Federalizou, quer dizer, a lei 103, federalizou a discussão sobre previdência dos militares, ou seja, apenas a União pode dispor sobre previdência de militar. Entendi a sua lei 103. O Estado, as leis que você citou, na defesa de que isso não pode ser assim. O Estado não pode mais dispor sobre a previdência por força da Constituição. Como a Constituição tem os princípios, os dispositivos que constituem a lei maior, a gente fica mesmo assim, diante do seu argumento um pouco, vamos dizer assim, sensibilizado. Segundo, a lei 10.366, de 90, trata de benefícios em forma geral, englobando tanto saúde quanto previdência e pensões. A emenda constitucional 103 diz que saúde, pensão, previdência não podem mais ser financiada pelas mesmas fontes e nem pela mesma fonte, mesma fonte no singular, e nem terem seus recursos geridos pelo mesmo instituto, devendo se separar saúde de um lado, previdência e pensão de outro. Portanto, entendemos que a referida lei não foi recepcionada pela Constituição. E porque ela trata... A união... Não, aqui agora, ressalta-se ainda que as fontes para alocação de recursos da contribuição do servidor e a patronal já existem na loa atual. Depois, o terceiro. Além de tudo, a emenda é alocativa, a LDO discute apenas as diretrizes. A alocação de recursos deve ser feita na lua. E eu vejo esse conflito que a V. Exª estabeleceu com relação ao que uma lei fala e o direito adquirido pela outra. Direito adquirido, eu estou entendendo isso. Mas, pensando na lei maior, a gente fica, não sabe como faz, e aí vem também a interpretação de consultores que são dedicados a essa complexidade de decisão de lei, de hermenêutica, enfim, para dar um parecer. Então, eu queria dizer para você que não tive, assim, não parte de mim nenhuma discriminação, porque eu acho que a sociedade é composta de todos os segmentos e todos os segmentos têm que ser protegidos pela lei. E, de uma maneira, não vou dizer harmônica, mais ou menos, de uma boa convivência em paz. Paz perpétua não vamos ter, mas é mais ou menos por aí, e aí nós vamos passar para o plenário e depois, quem sabe, de Bruçaco, procurar um caminho para reverter isso, mesmo que ela não tenha a maioria, de repente pode ter também, com a votação destacada, e eu queria só fazer a defesa por que eu estabeleci. você fala assim, você tem certeza? Não, certeza, eu vivo sempre, te falei, a única certeza que eu tenho é as incertezas. Então, dentro dessa incerteza, a gente tem um momento que decide, às vezes, numa convicção absoluta, não tem, mas relativamente, pensando que isso seria, o que seria, vamos dizer assim, a verdade, do momento, do momento. Certo? Agora, eu quero saber quem mais quer fazer uso da palavra. Está presente também, remotamente, o nosso amigo e deputado Elis Prado, Elis Mar Prado, lá de Uberlândia, não é? Não havendo mais inscritos, encerra-se a discussão, nós vamos colocar o parecer em votação e quem tem direito a voto na comissão são os titulares, inicialmente, deputado Elis Tarquinio, deputado Virgílio Guimarães, deputado Braulo Brás, deputado Dorgal Andrada, deputado Fernando Pacheco, deputado Gleicon Franco e deputada Laura Serrano. Então nós vamos colocar em votação o parecer. Como vota a deputada Laura Serrano, sim ou não ao parecer? Ou em branco? Voto sim ao parecer. Voto sim ao parecer. Muito obrigado. deputado. Deputado Virgílio Guimarães, como vota o ilustre deputado? Voto não. Vota não. Deputado Braulio Brás, como vota o deputado Braulio Brás? Eu vou deixar meu áudio lá, depois eu vendo ele, finalmente eu vendo ele. Isso, mas não sei qual que é o Bolsonaro. Ele está no celular, nós voltamos depois ao deputado Braulio Brás. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Como vota o deputado Voto sim, seu presidente. Vota sim. O deputado Dorgal Andrada vota sim. Como vota o ilustre deputado Fernando Pacheco? Como vota o deputado Fernando Pacheco? O meu voto é sim pelo parecer, presidente. Vota sim pelo parecer. Muito obrigado. Alô, deputado Braulio Brás, tem alguém te acompanhando aí? Vossa Excelência, está convocado ou convidado a votar? Não, espera aí. Como ele está ainda no telefone e talvez não tenha ouvido o nosso convite para votar, ele não vai constar na lista. Então, o parecer, o placar do parecer seria sim, um, dois, três, quatro, cinco, e não um. Quer dizer, então, são cinco votos favoráveis ao parecer e um voto não do deputado Virgílio Guimarães. Então, está aprovado o parecer elaborado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições... Não, espera aí. Agora, então, é o seguinte, nós vamos passar para a fase de declaração de votos. Com a palavra da deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma menção aqui, durante a minha declaração de voto, em relação à emenda número 16 que eu apresentei para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e que, infelizmente, não foi acatada no parecer. Dada a importância das matérias constantes no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que inclui também a minha emenda número 18, que foi sobre a universalização do saneamento básico e colocar essa como uma das prioridades e metas da administração pública estadual, eu votei, sim, em relação ao parecer do relator, mas eu acho importante destacar e, ainda assim, defender e mostrar a importância da emenda número 16, uma emenda que é eminentemente voltada para a educação, para a educação básica do nosso Estado e ela incluía também, como uma das prioridades e metas da administração pública, o acesso universal aos ensinos fundamental e médio de qualidade, permitidas parcerias inovadoras em educação entre o poder público e a iniciativa privada. Então, o que significa essa emenda no final das contas? É possibilitar esse acesso universal aos ensinos fundamental e médio, ou seja, que todas as crianças e jovens em idade escolar, durante o ensino fundamental e durante o ensino médio, elas possam ter acesso a essa educação de qualidade, seja ela sendo provida ou providenciada pelo Estado, pelo poder público ou através de parcerias com a iniciativa privada, de forma que a gente possa possibilitar aqui práticas que já existem em outros países, em outros lugares e que são aplicadas de forma bastante exemplar e com resultados positivos, como é o caso da Charter School, como é o caso dos vouchers para a educação, como é o caso de um exemplo que a gente tem aqui em Belo Horizonte, para não ir muito longe, das PPPs das escolas de educação infantil no município, onde é reconhecidamente um modelo de educação em que a população, inclusive a população de baixa renda, busca com muita vontade pela qualidade do ensino, pela qualidade das instalações, da infraestrutura e muitas pessoas não sabem, mas é um modelo de PPP, onde a infraestrutura, onde toda a parte de limpeza, onde todos os serviços relacionados à educação das crianças na educação infantil de 0 a 5 anos são realizados por um parceiro privado. A parte pedagógica, obviamente, continua com o poder público, as professoras são professoras do ensino público, mas é uma parceria que vem mostrando aí que deu certo, e o que mais demonstra que essa parceria entre a iniciativa privada e o poder público deu certo é a própria demanda da população. Hoje, a gente ainda tem filas por busca de vagas nessa educação infantil de qualidade, e é fundamental que a gente possa avaliar os bons exemplos e trazer os bons exemplos para a educação das crianças de Minas. Então, permitir práticas inovadoras em educação, e quando eu digo aqui, obviamente, que eu não quero aplicar uma prática inovadora no Estado como um todo, sem testá-la num piloto antes, mas para que a gente possa ter mudanças reais nos indicadores de desempenho dos nossos alunos, para que a gente possa ter melhoria no IDEB, melhoria no PROEB, que é o IDEB análogo nos primeiros anos do ensino fundamental, é importante que a gente utilize, sim, as melhores práticas do mundo. Não vamos nivelar por baixo a educação de Minas, a gente tem que mirar no que dá certo, a gente tem que mirar no que dá resultado para as crianças. Então, eu só queria aqui, mais uma vez, usar a oportunidade de defender essa emenda, que inclusive foi apresentada ano passado também, eu volto a apresentar esse ano, e é algo que eu acho que vai ser revolucionário para a educação do nosso Estado, e quando eu digo revolucionário para a educação do nosso Estado, é em termos de melhoria de indicadores de aprendizagem dos alunos. São as nossas crianças mineiras, sabendo mais, matemática, sabendo ler melhor e podendo ter uma maior competitividade, mesmo aquelas que não têm capacidade pela renda dos pais de estar pagando ali uma mensalidade em escola privada, mas que elas tenham igualdade de oportunidades, que a gente permita que mesmo as crianças nascidas em família com mais baixa renda possam ter a educação de qualidade que uma criança nascida em família de renda mais alta pode ter hoje nas escolas particulares. Então, era isso, seu presidente. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Eu queria justificar, muitas vezes, a nossa posição, ela é resultado de muita consulta entre os nossos pares, com as lideranças também. Não é só, como foi dito, muitas vezes, só houve a opinião do líder de bloco ou daquele bloco desse. Sempre tem o aspecto da ideologia também, mas, lógico, sempre tem o bom senso e também o respeito às posições de cada um. Quando se fala em educação, eu acho que educação é exatamente... O Brasil é um país que tem que, cada dia mais, ser republicano. Republicano significa que este país pertence a todos, com igualdade, aí vem o problema da igualdade de oportunidade. Eu acho que você tem razão ao falar nisso tudo, no sentido de... O conhecimento da nossa... Da pessoa ser... Ter luz, ter razão própria, e é só através da educação mesmo. Então, a educação, como a saúde, o direito à vida, ela é... Vamos dizer assim, ela é nuclear na nossa existência, porque é muito difícil viver com uma pessoa que, é lógico, que eu estou como só, que só sei que nada sei, isso aí devia ser para todos, mas, pelo menos, a gente sabe que não sabe, mas busca a sabedoria. Então, a sabedoria, o esclarecimento, o ensino, através da escola, e a escola tem que ser de qualidade, a escola pública também, além da iniciativa privada, que talvez tenha, assim, mais condições de materiais, espirituais, sei lá, espirituais, não digo, mas mais condições materiais e também de talento para promover uma escola de qualidade. Mas, como o país é republicano, ele tem que pensar no todo, e, é lógico, que grande parte, e nas partes, mas grande parte, você veja o seguinte, nós estamos convivendo aí de 13 a 14 milhões de pessoas que, sabe, escreveu o nome com a impressão digital do polegar ou de qualquer dedo da mão. Isso é muito triste, está nas trevas ainda, com relação a certo tipo de discernimento na convivência e na consistência humana. Então, eu quero aí louvar a sua atitude. Muitas vezes, não foi aprovado, mas tem algumas emendas suas que foi, que foi muito importante. Quem sabe, no ano que vem, a gente melhore, todos nós, se Deus quiser. Portanto, com a palavra, ilustre deputado Virgílio Guimarães, para declarar o seu voto contrário. É importante, Virgílio, vamos lutando. Presidente, é importante, sim, o que eu disse e é importante declarar o meu voto. Foi um voto conceitual, foi uma afirmação de conceito, nós já liquidamos com o PPAG. Vossa Excelência mesmo disse, ele é mudado todo ano, ou seja, ele não orienta o orçamento anual. A intenção do orçamento anual é que orienta as modificações do PPAG para cumprir a formalidade da lei. O meu voto não tem nada a ver com o esforço de Vossa Excelência, com o esforço de emendas. foi uma afirmação de conceito e de consciência. E de consciência. Eu me sinto mal votar em coisas que eu não acredito. Quando eu, nesse último ano, na votação da lei, repito, exigi, fiz um esforço da Nato, um companheiro desagradável, para que se pusesse aporte naquilo que o PPAG disse que era prioritário, Vossa Excelência cumpriu a lei da medida do possível e levou o aporte aonde possível. E continuei batendo na tecla, exigindo o cumprimento do PPAG e vigência, porque ele dá diretrizes para a lei orçamentária e outras providências. Ele estabelece também para a execução, normas para a execução que o governo atendeu. Esse ano, eu não me sinto nem bem, esse ano ano que vem, nem de exigir o cumprimento da lei. Porque os parâmetros macroeconômicos desse projeto de lei, talvez da lei que vai surgir depois dele, são parâmetros sabidamente, sabidamente, não contingentes com a realidade. É isso. Os dados de arrecadação, de crescimento do PIB, de metas inflacionárias, tudo isso, sabidamente, já está ultrapassado. Então, eu queria que meus colegas aí, que me suportaram em 10 ou 15 minutos enquanto eu falava aquilo, mas eu me sentia, eu me dirijo, principalmente aqueles, o Clay, com o Thaíainha, o Fernando também, eles acompanharam a minha, como eu bati o ano passado para o cumprimento da lei. E eu não poderia fazer diferente. E todos verão, tem a ver de ser oposição, de ser governo, eu fui fiel ao que eu penso. e continuarei fiel, claro, ao meu partido, à minha bancada, mas, sobretudo, fiel ao meu pensamento. Aquilo que eu acredito, que eu já votei no passado, vou votar no futuro, outros votam em outros estados, então, eu queria que todos tomassem aqui como um grito de socorro, estão matando a RDO, que é um instrumento legislativo por excelência. É isso que foi o significado do meu voto. Se precisasse do meu voto para aprovar o relatório, teria o meu voto, sim. Mas, como eu tive, os meus colegas me deram a chance de poder dar um voto não, um voto conceitual, um voto de consciência, é o sentido do voto que eu proferi aqui, nesse momento. Muito obrigado ao presidente e, sobretudo, aos meus colegas que me deixaram à vontade para contar do jeito que eu me senti bem. Obrigado pela participação, deputado. Foi muito importante. isso tudo constitui um chamamento para refletir melhor sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui, de LDO, de LOAS, de tudo, que, enfim, essa inter-relação e esse ciclo orçamentário merecem ser refletido, repensado. Agora, tem mais algum deputado que queira fazer a declaração de voto ou fazer algumas considerações? Estamos aí. Não havendo quem queira se manifestar, nós agradecemos a presença de um por um de vocês, deixamos um abraço e vamos prosseguir daqui para frente. Muito obrigado. Espero que, em breve, quem sabe, a gente possa encontrar aqui, pessoalmente, todos, para construir o bem do povo de Minas Gerais, com mais justiça, com mais equilíbrio, e um Estado que vai lutar muito com essa, vamos dizer assim, com esses indicadores agora que vão ter que ser corrigidos conforme essa pandemia e ela vai trazer muitas modificações. Por isso que, talvez, às vezes, a gente foi mais fiel ao que está apresentado aí, porque o governo apresenta anualmente a sua LDO aqui. E nós temos a liberdade, sim, de mudar, mas apresentar emendas que podem ser aprovadas ou não, mas eu acho que conceitos a gente faz conforme o tempo muda o conceito. Nunca há uma definição nas coisas, em qualquer assunto, qualquer ciência, a própria ciência, nada é determinado infinitamente, no aspecto da nossa convivência, no aspecto das leis, que nós somos, o homem, é um ser histórico, cultural, com muitos ciclos que vão mudando as coisas. O Brasil é um país republicano, isso, quem começou a plantar isso foi lá no Império Romano ainda, quando era república, Império não, depois foi implantada a forma de república nos estados italianos, cidade-estado. Isso, mais tarde, na Revolução Francesa, trouxe aqui, evoluindo para um país com independência e, sobretudo, republicano. Agora, essas decisões que nós tomamos aqui é ouvindo a média dos deputados, a mesa também, e o governo. Nós tivemos muita convivência com o governo na decisão de muita coisa aqui, que foi, assim, difícil de decidir, mas decidimos mais ou menos de acordo com o governo também, porque, se a gente não buscar a boa convivência, aí atrapalha tudo. E os poderes são separados para ter autonomia, mas, sobretudo, buscar uma convivência humana de forma humanística. E aí eles falam na harmonia, na separação, mas nas harmonias dos poderes que são autônomos. Agradeço a presença de todos, muito obrigado, e estaremos em breve juntos. Está encerrado o nosso trabalho mais uma vez. Um abraço a todos.